O amor não tem fez, e o que ele fez já foi demais Mas olhem, vem vocês quando puderem ver de amor toda a cidade o acatar O amor não tem fez, e o que ele fez já foi demais Mas olhem, vem vocês quando puderem ver de amor toda a cidade o acatar O amor pede passagem, o amor quer se mostrar O amor não tem aras com o montão, vai falar é um, é dois, é três É sim, é mil, a partuca Mas ele serenade em blue, não sabe o que fazer, é tão scared, é tão triste O amor ainda tem um inimigo, é um ocean pelas Então tá lecture e bando, ficando com sobre esse A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL